É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário, ah, tu sabes como eu gosto de ler E os livros de história são maravilhosos E as ilustrações, ah, são lindas E hoje diário eu conheci o trabalho de uma ilustradora E foi demais Eu fui visitar a Paula Mastroberti Para ver como se faz as ilustrações Depois de estudar muito bem a história Ela começa a desenhar Diário A Paula não utiliza lápis Gosta de usar uma caneta bem clarinha Para fazer os esboços dos desenhos Que são completados com uma cor mais escura Sabe, eu achei que depois disso era só pintar Hum, me enganei Antes, todo o trabalho vai para o computador Onde são feitos alguns testes Deixa eu explicar melhor A Paula pode mudar de lugar qualquer elemento do desenho A ideia é fazer com que fique uma apresentação bem bonita Ah, nessa hora também é previsto o espaço para o texto da história Bom, quando a Paula acha que está legal Ela imprime o desenho e começa a fazer a marcação do trabalho Diário É só nessa etapa que ela usa o lápis Pronto, chegou o momento de começar a pintar com tintas aquarelas Depois de muito trabalho Está pronta a ilustração Ah, como ficou legal Que legal, né Diário? A gente vê passo a passo como é feita uma ilustração Bom, né Diário? Mas por hoje era só Tchau Diário, tchau Tchau